Olá meus amigos, que felicidade estar aqui para trazer mais um vídeo diferenciado, hoje é a tradicional feira de quinta-feira que acontece aqui nesse bairro Brasil, nessa rua, rua 2 de fevereiro e hoje como é dia 14 do 4 de 2022 já é a semana santa e estamos por aqui, vamos mostrar os valores dos peixes e dar um giro aqui nessa feira, aí vocês deixem aí abaixo nos comentários se acha o movimento bom. E aí México, vem que o senhor está vendendo camarão diferenciado, aí está de quanto? Opa, aqui é 30 o quilo, por aí dá 35, 40, aqui só paga 30. Olha que maravilha, aqui vem diretamente do 5 ouro, que coisa espetacular, né? Coisa extra, né? E aí moral, e esse escocão está de quanto? Esse escocão está 5 por 10. 5 por 10, 2 reais, que coisa boa, então quer dizer que o preço está justo e está bem bom, né? Graças a Deus, aqui é para queimar tudo mesmo. E dizendo a galera que essa feira acontece dia de quinta-feira, não só hoje que tem esse movimento, mas toda quinta-feira você pode vir para cá que você compra peixe de boa qualidade. E aí amigão, esse mó de coentro, dá de quanto? Um real. Um real, olha aí, tu grande, viu? E bonito, muito bem. Bom dia México, beleza? Aqui meus amigos, me encontro com uma fã do meu canal, qual é a senhora? Nancy. Nancy, e o rapaz aqui? É o Paulo. É filho? Ah, que legal, aí vocês sempre assistem o nosso canal, né? Coisas de Arapiraca. É assim. Ah, eu fico bastante feliz. Ah, outra ali também, que espetacular. Eu fico bastante feliz quando sou abordado assim por pessoas que dizem que gostam dos nossos vídeos. Ah, a gente gosta bastante. Olha, que legal. Ah, que legal. Aí a noite eu coloco lá no canal para não assistir, viu? Dá, dá, dá. Obrigado, felicidade. Valeu. Valeu, tá? Valeu, amigão. Valeu, amigão. Valeu, amigão. Mora no alto, aí assiste lá o meu canal, né? Ah, só inscrito. Valeu. Qual é o nome do amigo? Assiste lá, Marcos. Marcos, valeu, Marcos. Felicidade. Valeu. E aí, como tá o movimento hoje, tá bom? Hoje tá a primeira de maio. Tá a primeira, né? Tá, tá. E hoje o amigo tá com bastante mercadoria aqui, né? Tô. Aí tá de quanto esses... R$2,50, qualquer coisa aí. R$2,50, qualquer um. E o caldo de cana? R$2,50, R$3,4. Com R$5,00, a pessoa faz um lanche. Fica bem tranquilo, né? Faz, faz, faz. Olha, que maravilha. Um amigo comercializa aqui toda quinta. E sábado na rua. Que maravilha. Valeu, amigão. Felicidade pra todos. Valeu. Olha que movimento espetacular. Aqui vocês vão desse fluxo de pessoas. Coisa espetacular. Você que não sabia? Que essa feira... Que acontece toda quinta-feira. Só que hoje, devido ao período da Semana Santa, aí o movimento tá... Mas é bem interessante. E aqui dentro da... Fala, José! José já assiste lá o canal Coisas de Arapiraca. Ele assiste lá. Qual é o nome dele? José Maciel. Fala, José Maciel. Beleza? Tá, tá lá no canal. Tá, noite. Coisas de Arapiraca. Muito bem. Valeu. Eu percebi que o amigo vem daqui. Olha, é lagosta. Olha que coisa espetacular. Não é? Olha, amigão. É o pacoto ou é por unidade? É o quilo. É o quilo, né? É o quilo, né? Aí tá de quanto um quilo desse? 50. 50 reais, lagosta. Bonito. Olha, que coisa espetacular. Assim é bonito, 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 bonito. Vai atravessando a instalação e vem. Valeu, muito obrigado. Felicidade. Comida, meu povo. Eita, feira espetacular. Coisa grande. E aí, moça, beleza? E esses peixes, tá de quanto? 17. 17. 17 reais. Já leva tratadinho, né? Muito bem. Cadê o carrinho? Onde é que ele tá? Ah, ele deve tá lá no mercado público, né? Que lá também estão vendendo hoje, né? Ué, que maravilha. Mostrando aqui, daqui a pouco se der certo eu vou pra lá. Obrigado, viu? Valeu. Bom dia. Hoje fica até um pouco difícil pra gente estar circulando aqui, mas... O bom é que você vê bastante pessoas. A feira sempre tem essa animação, aproxima as pessoas. E é um ambiente legal pra você vir, tanto vender, comprar. E tá por aqui. Olha, peixe até diferenciado. E aí, amigão, tá de quanto aqui desse peixe? Qual é? Qual é o nome desse peixe? Labarana. Labarana, né? Labarana. Labarana, quem não entende tá aqui. Muito bom isso. Não é? Deve ter um gosto de carne, né? Porque se é grande assim, né? 10 reais aqui pra caber. 45. Isso é bom fazer caldinho, né? Tudo bem? É. Muito bem. Obrigado. Valeu, amigão. Que feira espetacular, minha gente. Bom dia. Olha. Segue o fluxo. Olha a intensidade de movimento. Bom dia, minha gente. Esse camarão tá de quanto? 28. 28. Olha. 28 metros. Muito bem. Que maravilha. E esses peixes, moça, tá de quanto? 6. 6 reais. Olha, já vai tratadinho, né? E esses camarões aqui? Camarões tá difícil. Que maravilha. Então, convidando a galera que vem pra cá. Eu tô maravilhoso. Pois tá bom. Tá bom. Obrigado. Bom dia, moça. Tá de quanto é esses camarões aqui, bonitão? Tô de 30 reais. De 30, né? Olha. E se o camarão já quiser ser assim? Esse é 40. 40. Olha, que maravilha. Convidando os amigos que toda quinta-feira tem esse movimento. Não com essa quantidade de pessoas, mas sempre tem. E aí, boy. Beleza? Beleza. Tá de quanto é esses peixões, bonitão? Tá de 40, meu. 14, aí já leva 15, né? 14 e 15, né? Já leva tratadinho. E lembrando que os amigos vêm daqui toda quinta-feira, né? Muito bem. Convidando os amigos que venham para cá. Quanto é quanto? Ah, ele tá com isso. Vamos pegar isso. Hoje tá diferente, galera. O ambiente tá bastante grande. E você que já conhece essa feira, veja que hoje tá bonito. Deixa aí abaixo nos comentários. E aí, amigão, que peixe é isso aí? Isso é pescada do mar. Aí tá de quanto quilo? 17, mano. 17 reais já leva limpinho, né? Já limpinho. Muito bem. E aqui é sururu? É o sururu. Aí tá de quanto? 24, irmão. Muito bem. Isso com foco é uma maravilha, né? Isso aí é um filé do nada, hein? Tão convidando a galera que vem para cá. Toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira. Que maravilha. Muito bem. Muito bem, amigão. Oi, tudo bem? Beleza? Valeu. Tradicional feira do bairro Brasília. Bom dia, pessoal. Beleza? Que peixe é esse aqui? É a baquilha. Ah, que legal. Aí tá de quanto quilo? Tá de quanto quilo? Ah, legal, legal, legal. Muito bem. Convidando os amigos que vêm para cá. Toda quinta-feira. Mas já tem de 15. 15 reais é peixe. 14 de 15 tem de todo preço, meus amigos. Que maravilha. Olha, a feira do bairro Brasília. E aí, amigão. Tá de quanto esses peixes? 16. 16 reais. Esse preço é 100 milhão. Que coisa espetacular. Os amigos ali trabalhando. Então é isso aí, gente. Vem para cá. Tradicional feira aqui do bairro Brasília. Esse é o cara. Aqui é os amigos do consórcio. Muito bem. E aí, se o camarada quiser fazer um consórcio, fala com qual número? Fala com esse número aqui, ó. Tá, Viparias. 96489388. Pode fazer consórcio para qualquer lugar do Brasil, né? Ah, muito bem. Valeu, amigão. Felicidade. Então, meus amigos, se estiverem gostando, não esquecem do joinha e de se inscrever. Beleza, boy? Beleza? Na hora. Não esquece de se inscrever-se no canal, meu amigo. Deixar aquele joinha. Deixa bastante comentário que eu fico bastante feliz. E o frutos aqui não tá só na parte que vende peixe, não. Até mais pra frente também tá bem movimentado. Aí, se tudo é certo, vou fazer mais de um vídeo. Mas ainda falta bastante tempo para que isso seja finalizado. Aí, desde já, vão se inscrever, hein, galerinha? Que eu fico bastante feliz. Olha, peixe a partir de R$14,00, de R$15,00, você encontra aqui para fazer a sua ceia de Semana Santa. Lembrando que o propósito da Semana Santa não é a galera comer peixe. É ser mais solidária e saber que Jesus foi morto e ressuscitou por cada um de nós. E aí, boy, beleza? Tá de quanto esses bolinhos? Pede, moleque? R$3,00, R$2,00, R$5,00. Olha, que tradição, né? Nesse período, todo mundo já comeu um peixinho e um bolinho. Aí, o amigo, vende um de R$3,00 e R$2,00 por R$5,00. Exatamente. Olha, e esse aqui maior? Esse aí é R$6,00. R$6,00. Aí, você vende aqui só o dia de hoje ou qualquer quinta-feira está por aqui? Eu só vende o dia de hoje, mas o pessoal que vende esse bônus... Bom dia, eu saio daqui de novo. Beleza. Eu acompanho você direto. Olha, que maravilha. Qual é o nome da senhora? Zilda. Zilda. É isso. Olha, que maravilha. Um grande abraço para você e toda a família. Muito obrigado. Valeu. Valeu, migão. Obrigado. Tá aqui, meus amigos. Tem bastante movimento. Bom dia, moça. Beleza? Tudo bem. E esse Zimbú bonitão está de quanto? Esse aqui está de R$5,00, de R$2,00 por R$5,00. Olha, isso é bonito. Viu? Que coisa espetacular. Vamos convidar a galera que sempre vem para cá. Um pouco mais. Eu gosto aqui de R$5,00. Pois está bom, moça. Vamos trabalhar aí para você, viu? Bom dia, família. Bom dia, amigo. Tudo bom? Beleza? Tudo bom. Tudo bom, amigão. Sempre está aí fazendo uma campinha, né? É, que maravilha. E você já acabou aqui, irmão. E foi? Olha, muito bem. Obrigado. Eu já gravei as feiras de lá. Pretendo ir outros dias lá também. Não, tá boquinha aqui na feira. Tá boquinha, tá boquinha. Seu trabalho aqui. Não vem para ele, tá picando? Sim, senhor. Eu ia ficar roxinha aí, irmão. E foi? Qual é o nome do senhor? É? O nome do senhor? Petrúcio Barro. Petrúcio Barro. Valeu, meu amigão. Muito obrigado. Felicidade do senhor e da família. Valeu. E aí, amigão? Vem para a loja. Vem para a loja. Quanto é uma cervejinha geladinha? Uma cervejinha só toca só R$4,00, viu? E o refrigerante? O refrigerante é 3, o Guaraná é 3, já toca é 4. E a água é 4, 2. Olha que maravilha. Vem para a loja. Muito bem. Vem para a loja. Aqui no tradicional feira aqui do bairro Brasília, Arapiraca, Alagoas. Valeu, amigão. Lembrando que ontem a final do campeonato alagoano, o Asa estava disputando contra o CRB, mas infelizmente o Asa perdeu por 2x0, mas ficou com o vice-campeonato do campeonato alagoano. E aí, amigão? Está bonita a sua banca aqui, viu? Está bonita. É do rapaz aqui. É do rapaz. Ah, é o rapaz de atalho da cervejinha, né? Muito bem. Aí, cara, de quanto é um bolo bonito desse? Um é 3 e dois é 5. Olha que maravilha. De semana santa, sem bolo, de semana santa. É verdade. Tem que ter o bolo e o peixe, né? É diretamente do Beleve, hein? Do Beleve novo. Beleve novo. Olha que maravilha. Então, um abraço para você. E bom negócio aí para você, os amigos, para todos. Felicidade. Aqui está o fluxo, galera. Aqui o fluxo está grande. Bom dia, moça. Beleza? Bom dia. E esses bolos bonitão estão de quanto também? 3x10, 16. Olha, você vende até o coco. E o coco está de quanto? 4x10. Muito bem, galerinha. Você também traz bolo de lá do Beleve novo? Beleve novo. Olha que legal. Como é seu nome? Juliene. Juliene. Você vende na Coab, né? Se eu não estiver enganado. Na feira da sua irmã, né? Ah, que legal. Então, está bom. Felicidade, viu? Bom negócio aí para você. Valeu. Olha a maçã-cuba. Vamos comprar o pé de moleque. Muito bem. E se não quiser o pé de moleque, ainda leva massa, né? Ainda leva massa, o coco. Aí está de quanto a massa? A massa está de 5. Olha, e o coco? O coco está 2x5. Que espetacular. Está bom mesmo? A macazada é quanto? É 5. 5. E o bolo? 5. 5 também. Que legal. Meus amigos, tem bastante coisa aqui nessa feira. Que coisa espetacular. Meus amigão, isso aqui é de vocês. É nós. Olha que maravilha. Isso aqui é Bredo. É que fala? Esse é o Bredo da Terra, meu amigo. Olha que coisa espetacular. Bredo da Terra. Bredo da Terra. 3 real. 3 reais um mói desse. 3 é 2. Pimentinha de real e de 2. Ah, o Zoma aqui é desenrolado. E esses coco? É da Terra, viu? Esses coco estão de real. É uma promoção da toda. Muito bem, convidando a galera que vem pra cá. Valeu, meus amigos. E se você quiser comprar peixe, você compra. E se quiser comprar carne, também compra, não é não, mestre? Muito bem. E essa carne de porco está de quanto? Está de 15. 15 reais, tem quem gosta e tem quem não gosta. Tem gosto pra tudo, não é verdade? Tem gosto pra tudo. Quem não gostou? 3 é 2. Vem se? Gosto pra tudo. Em depender de religião maior, tem que respeitar os gostos demais, não é não, amigão? É verdade. E essa carne de boi bonitão, não é de quanto? Está de 25. 25 reais. E lembrando que os amigos vendem aqui toda quinta-feira, não é verdade? Ah, que espetacular. Então, convidando a galera que venha pra cá. 3 é 2. 3 é 2. 3 móis por 2 reais, né, amigão, do coentro? Muito bem. 3 é 2. Que maravilha. E aí, amigão? Sabe quanto? 3 é 5 reais, irmão Baton. É o bredo, né, que a galera fala, né? Isso aí cozinhado no feijão é uma maravilha, né? E esses emburros? 5 reais, irmão. 5 coisas espetaculares. Tradicional feira aqui do bairro Brasil, só tem coisa boa. Você que não conhecia, passe a ser conhecedor. E quem não conhecia, vai conhecer agora. E se de repente você é de uma outra cidade, está vendo esse vídeo, está gostando, ainda se não for inscrito no canal, deixa um joinha que eu fico bastante feliz. Ou inscreve-se no canal. E aí, moral, beleza? Moral, beleza. E essas verduras bonitonas, está de quanto? Está, o que é o machixe é 12 por 1. Olha, e essas cebolinhas? Está de real, um coelho de 3 por 2. E esse saquinho de pimenta? Pimentinha de cheiro, é 1 real, capatinho. Muito bem. E esses bolos, pede moleque? Claro, 3 reais. Olha que maravilha. Aí a moça aqui já vende o coco já ralado, né? E quanto é o coco assim já ralado? 5. 5 reais. E aqui o óleo de coco? É 10. Olha, vende uma tapioquinha de quanto é a tapioca? 6. 3 reais, então estou divulgando a feira e convidando os amigos que vêm para cá. Toda quinta-feira, prestigial e esperante. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Felicidade. E aqui, minha gente, a feira não acabou. Bom dia, gente, beleza? Está de quanto esse feijão de corda? Está de 5, Rata. 5 reais. Que coisa espetacular. E esses bolos bonitão? Está de 3. 3 reais. Aí se o Tomarada quiser comprar só a massa? 4 reais. 4 reais. Ah, que maravilha. Então, convidando a galera que vem para cá, toda quinta-feira. Obrigado. Bom dia, moça. E se o Tomarada quiser a carne de galinha, paga quanto, filho? 13 reais. 13 reais. Olha, que coisa boa. E se for o peito, aí vai ser mais caro, né? 17. 17 reais. É na televisão, é? É no YouTube, coisas de Arapiraca. Muito bem. Ela que é a minha cliente, tu viu? Vai aparecer. Ah, vai aparecer de novo. É assim? Aí, quanto está o pacotinho de bro assim, desse tamanho? Dá de 14 reais o quilo. Ah, o quilo. Aí deve dar o quê? Aqui, 2 reais. 2 reais. Ixi, dá para a pessoa comer muitos dias assistindo o meu canal lá, coisas de Arapiraca, né? Só assistindo o canal de Manu Café de Rúlio. Verdade. Muito bem. Valeu. Felicidade. Na hora. Ô, moral. E esse daqui está de quanta, cenoura? 8. 8 reais. Olha. Olha. Estou falando que está mais barato que é no supermercado, né? Muito mais barato que é no supermercado. Ah, que coisa espessacular. O que é no supermercado, vem para a loja das feiras. Loja das feiras. Não vai para o mercado. Muito... O mercado é só propaganda e ganhosa. Não tem muita feira. Muito bem, amigo. É isso aí. Bom dia, gente. E esses cocos, está de quanto? São 3 reais e 3 quilos raspados. Já raspadinho, né? Olha, é a pimenta de cheiro. É de quanto? A pimenta é 2 reais aqui e esse aqui é 2,50. E lembrando que vocês vêm toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira aqui. Ah, que legal. Convidando os amigos que vêm para cá, para que é o esferante. É verdade. Olha, galera. Vem até óculos. Óculos de esporte. Bom dia, mestre. Beleza? Vem comprar o peixinho. Já comprou. Pé de moleque. Pé de moleque, né? Está bom os preços, né? Do bolo, pé de moleque, do peixe, né? 2 por 5. 2 por 5, olha. Às vezes no supermercado um só é quase 8 reais, né? E aqui está melhor, viu? Valeu, mestre. Rei do fluxo, minha gente. Vamos embora. Minha gente, a feira aqui é longe. Filho vai longe, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui. E espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Lembrando que essa feira tem mais de 1 quilômetro de extensão. Eita feira espetacular. Você que já conhecia, veja de novo. E quem não conhecia, veja para saber onde se encontra essa feira. Aqui no bairro Brasília. Aqui na cidade de Arapiraca, na rua 2 de Fevereiro. E tem algumas ruas travessal que ainda tem feira. Que coisa espetacular. Bom dia, meu amigão. Aqui tem isso aqui e muito mais. Tem jacarra. Que coisa espetacular. Aí eu vou finalizar essa parte aqui. E eu vou agora lá no mercado público filmar o movimento dos peixes lá. Então, valeu galerinha. Assistiu esse vídeo, gostou? Vai ter outras partes aí. Lá da feira do mercado público. Valeu? Um grande abraço. Não esquece do joinha, de se inscrever no canal. Deixe bastante comentário. Aqui é os amigos das acerolas. Valeu. Muito bem, amigão. É isso aí. Valeu galerinha. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Tchau.